Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no CT do Dragão para fazer uma entrevista especial com um dos 12 jogadores contratados pelo Atlético para essa temporada. Ele é atacante, tem 24 anos, foi revelado no Flamengo, é carioca, jogou também no São Paulo, no Curitiba e no Grêmio. Com todas essas dicas você já sabe de quem eu estou falando, é do Né Gueba e a gente vai lá no quarto dele aqui na concentração para bater um papo e trocar uma ideia com ele, vamos lá? Tá aqui ó, 204, 203. Esse aqui é o do Né Gueba, vamos ver se ele tá aqui. Opa, e aí Né Gueba? Opa, tudo bom? Tudo certo? Vamos tranquilo, eu entro aí para a gente bater um papo. Vamos lá, o Né Gueba recebendo a gente aqui no quarto dele. Rapaz, o quarto aqui é bacana hein? Tem tudo ali, as calmas, frigobar, quarto bom hein Né Gueba? É bom, bom para a gente fechar, bom para a gente dispensar e o Atlético dar todo esse suporte para nós jogadores. Vamos organizar aqui. Corta aí rapidinho Marquinhos, a gente já volta para a gente fazer a entrevista com o Né Gueba aqui no quarto dele na concentração do Dragão. Pera aí. Muito bem, já estamos aqui organizados, sentados direitinho, o Marquinhos está filmando nessa câmera aqui e nessa aqui né Marquinhos? Para a gente fazer aqui a entrevista com o Né Gueba. Olha só, tem algumas perguntas aqui que os torcedores mandaram para você através das nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram do Atlético. Daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas para você, mas antes eu quero saber o seguinte, o Marcelo Cabo já disse que você está pronto para a estreia nesta segunda-feira. Como é que você está se sentindo? Ah, estou me sentindo bem, me preparei com os preparadores físicos durante a semana, já estou me sentindo bem e segunda-feira espero fazer uma boa estreia. Eu acho que a maior expectativa do torcedor é justamente essa, saber quando o Né Gueba estreia, então se nessa segunda quem for ao estádio olímpico para a partida entre Atlético e Cumbiara vai ver o Né Gueba em campo? Vai ver o Né Gueba em campo, se doando e brigando bastante. Aliás, Né Gueba, deixa eu até te perguntar uma questão aqui a respeito da sua vida particular, o apelido Né Gueba de onde veio? É, veio do Flamengo, tinha um goleiro no Flamengo que o apelido dele era Né Gueba e falaram que compareceu com ele, mas só que ele saiu do Flamengo, aí começaram Né Gueba, Né Gueba, Né Gueba e acabou pegando e está até hoje. Você gosta ou não te incomoda? Não, não me incomoda, só incomoda um pouco a minha mãe, mas eu não me importo muito com isso e já até me acostumei, né? Porque quando me chama de Guilherme assim, eu já não, às vezes nem olho mais, aí na Gueba eu já sei que é comigo. O Marcelo Cabo só te chama de Guilherme nas entrevistas, não sei se você já viu. Como é que vai ser no campo ali na hora que ele gritar Guilherme, você vai olhar, vai saber que é você? Não, vou saber, vou saber porque o professor sempre me chamou assim, a gente já se conhecia antes e eu já sei que ele me chama de Guilherme, então na hora que ele fala Guilherme eu já sei que é comigo já. O que você está esperando dessa passagem sua aqui pelo Atlético? A gente chama de passagem, mas o torcedor espera até que você fique por muito tempo, quer que você dê certo aqui, que se destaque. O que você está esperando desse período que você vai passar aqui no Atlético, contrato de um ano, vai disputar a Série A aqui pelo Atlético? Espero ganhar alguma coisa pelo Atlético, então esse é o meu objetivo e o objetivo do clube. Porque não adianta só passar pelo clube e não deixar um título, porque o que marca no clube é título, é conquistas, então é o que eu espero aqui no Atlético. Quais suas características? É óbvio que você, por já ter jogado em tantos times grandes, o torcedor já te conhece. Mas você joga mais em qual posição? Você joga mais aberto pela esquerda, pela direita, centralizado? Joga mais lá como o Viçosa, por exemplo, o último homem do ataque ou dá para fazer aquela linha ali de três antes do Viçosa? A gente vê o Jorginho, o Luiz Fernando, o Williams, que posição você joga? Eu jogo mais aberto pela direita, né? Minha característica é essa e todos os clubes que eu passei eu joguei mais assim. Então essa é a característica que eu gosto de colocar dentro de campo e é o que eu espero para o professor no time. E o que que pesou para você? Quando chegou lá a proposta, o Atlético Goianiense quer contratar o Negeba. Você tinha outras propostas, o próprio Adson Batista disse isso. Por que que você quis ver para o Dragão? Ah, por causa da minha família também, isso pesou bastante. Conversa com meu pai, conversa bastante, com a minha esposa também. Isso pesou bastante na decisão do Atlético e também pelo Atlético que foi campeão no ano passado. Isso vai motivando o projeto que o Atlético fez para mim. Isso pesou bastante e estou bastante feliz aqui. Aliás, você falou sobre essa questão aí da sua posição e tem uma pergunta aqui que o pessoal fez sobre se você vai ser o cara que vai substituir o Magno Cruz no ano passado. A posição é até a mesma, porque ele também jogava aberto pela direita e fez uma boa dupla com o Matheus Ribeiro. Você acha que dá para formar uma boa dupla também aqui com o Daniel Borges ou com o Jonathan, que são os laterais? Acho que sim. Como eu já disse, na base da conversa do treinamento, as coisas vão ser mais facilitadas para nós dois. Então, e dar o parabéns também ao Magno, que eu conheço já também do Flamengo e fez uma bela campanha no ano passado. Espero fazer o que ele fez no ano passado esse ano. O Eduardo Aires mandou uma pergunta aqui pelo Instagram do Atlético. Negueba, você veio para fazer gol ou ajudar os companheiros a fazer? Você é mais de fazer o gol ou de dar o passe para o companheiro fazer? Eu sou mais de dar o passe, mas se tiver alguma oportunidade de fazer gol, também fico bastante feliz em poder ajudar meus companheiros. Olha essa aqui, Negueba. O Bagagás está perguntando aqui. Pergunta quem é o melhor, Paul Pogba ou Paul Negba? Para ele, o Negueba é melhor. O que você acha? Não, essa comparação aí é bastante legal, mas cada um tem só características, cada um joga em parê diferente. E o Pogba é um grande jogador, então é melhor deixar esse negócio para o Pogba do que para mim. Aqui no Facebook também tem pergunta. Negueba, por que entre outros times você escolheu o Atlético? Pergunta da Pamela Gomes. Você já falou mais ou menos disso aí. Mas é claro que quando chegam outras propostas, você pesa uma informação positiva que você tem do clube, a estrutura. Isso aí pesou? Pesou bastante e pesou muito também a comissão técnica que eu já conhecia. Então, isso facilitou bastante o que eu vieste para o Atlético. E o projeto deles também foi, do Atlético, foi melhor que os outros clubes. Você é aquele jogador assim, carismático. O meu torcedor só de olhar para você já gosta e já fala que o Negueba vai ser ídolo aqui. Você está preparado para isso? Porque em todos os clubes que você passou tinham grandes jogadores. Aqui você está chegando com esse status de talvez a principal contratação do Atlético. Você está preparado para isso, para ser o ídolo dessa torcida? Eu estou preparado. Todo jogador sonha com isso. Então, estou tendo essa oportunidade aqui no Atlético. Então, vou fazer de tudo para que eu possa ser ídolo nesse clube. É isso aí. Obrigado Negueba. Bom saber um pouco mais da sua história e dos seus interesses. O que você está esperando para essa temporada. E o torcedor, sem dúvida nenhuma, conta com você. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!